Senhoras e senhores, Block Man Go! E é o seguinte, cara, hoje a gente joga aqui, mano, Murder! Sim, vamos jogar Murder aqui hoje no Block Man Go. Temos aqui seis civis, temos um xerife e um assassino vivo, cara. Eu tô indo de Homem de Ferro e o jogo tá sem som porque, literalmente, se eu colocar a música não dá pra jogar, é impossível. Tipo, é muito alto e complica a nossa vida aqui, cara. Vai que dá copyright no vídeo ou coisa do tipo, velho. Murder aqui parece ser bem, tipo, parecido com o Minecraft. A gente precisa de pegar ouro pra coletar o recurso aqui, né? Coletar, tipo, arco ou arma ou o que seja aqui. Então, mano, vamos que vamos. Cara, eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser isso aqui. Tipo, sei lá, acabou de começar a partida, já entrei aqui e tô... Nunca joguei, né? Nunca joguei. Comerciante, vamos ver. Olha, a gente consegue... Ó, que da hora, mano. A gente consegue... Ó, achei o assassino. Tá. E tá aqui, ó. Pera. Caraca, achei o assassino. A gente consegue trocar as coisas por ouro bem top. Achei legal, interessante. Isso já não tem no outro Murder, né? O assassino tá vivo. Eu tinha visto ele com uma espada aí, velho. Aí. É, o Druk, tipo assim, espada todo mundo tem, né? Que isso? Morri. Ah, você tá zoando. O maluco chegou do nada atrás de mim, velho. Que traidor. Bom, mas tudo bem. Vamos dar o próximo jogo aqui pra gente começar pra outra partida. Vai começar daqui a pouquinho. Dá pra gente entender mais ou menos como funciona. Eu ainda tô de Iron Man, mano. Tem que comprar uma esquina bonitinha pra mim, cara. E, galera, na moral, deixa o like se você curte o Black Man Goal. Se você é novo no canal, também se inscreve. Mano, tá saindo aqui direto o Black Man Goal. Eu tô me divertindo muito jogando esse joguinho aqui. E let's go. Daqui 20 segundos, a nossa conduta será distribuída. Tipo, se eu sou assassino, inocente ou detetive, né? Bom, vamos ver. Calma aí. Cara, eu quero só ver. Quero só ver, meu amigo. Quero só ver. Eu sou o quê? Civil. Bosta. Tá. Queria muito que é de murder, velho. Eu fico muito feliz. Nossa, eu fico muito feliz. Nossa, de verdade, velho. Fico muito happy. Tô conseguindo correr. Acho que não corre, né? Acho que inocente não corre. Assim, é muito estranho jogar sem áudio, velho. Juro. Parece que eu tô ficando louco. Massa. Eu sei o quê. A música é muito alta. Tipo, um absurdo. Mesmo que abaixe, ela é alta ainda. Aquela outra partida tinha mais ouro, hein? Tinha muito mais ouro. Sai fora. Aí você bateu no cara, o cara é um murder, tá ligado? Ele vai lá e acaba com a minha vida. Bom, vamos que vamos. Pera aí. Aqui, aqui. Aqui. E, galera. Sério, cara. Fuzila esse vídeo de like. Eu tô amando, como eu falei pra vocês, jogar Block Man Go. Tô, tipo, curtindo demais da conta mesmo. Tipo, muito mesmo. Tá? Então, vamos que vamos, velho. Deixa eu vir aqui, ó. Pegar essa parada aqui. Bora vir aqui. Aqui. Cara, você chama comerciante. Se eu encontrar algum... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sou eu. Calma. Eu preciso muito encontrar um comerciante. Cadê? Onde fica? Um comerciante. Oh. What? Parabéns, assassino. Você é vencedor. Tá, não entendi. Eu fiquei comodinho. Como assim, mano? Eu era o assassino? Não entendi, galera. Juro pra vocês que eu não entendi. Tá pitando alguma coisa aqui? Não sei. Tá. Não, se eu fosse assassino... Juro. Ué. Que isso? Ah, tá. Se eu fosse assassino, seria o pior assassino do mundo. Juro. Porque, meu Deus, não tinha nada no meu inventário. Ou eu tinha, eu tô ficando louco. Ou uma das duas. Caraca, velho. Que ótimo. Boa. O que que eu sou? Nada. Sei lá. Vamos. Vamos pegar ouro. Sai. Quero esse ouro que tava... Tava aqui, né? E o legal é que toma dano aqui, né? Então você toma muito cuidado mesmo. Mas assim, muito cuidado. Deixa eu ir pra cá. O comerciante fica aqui, ó. Pera. Dando um rolezinho. Aqui é um gerador de ouro. Imagina. Imagina, mano. Foi um gerador de ouro ali. Que interessante, velho. Muito da hora. Bora. Tô com medo, cara. Tô com medo. Tô falando sério pra vocês. Tô ficando com um pouquinho de medo. Ai, meu Deus do céu. Carma. Nossa, eu choro. Pior que eu acho que é um gerador de ouro, viu? Tipo, duas vezes o ouro gerou ali. Estranho. Nossa, tem um cara com a roupa do... O peitoral do Goku. Capacete do Homem-Aranha. Esse tá style. Olha esse maluco. Nossa, eu jurava que eu tinha dado dano nele. Ele pulou a melhor hora que eu bati. Falei, pronto. Matei o maluco. Esse daqui é o Homem-Aranha. Ele é o detetive. Ele é o detetive. Ele é o detetive. Ele é o detetive, mano. Bora. Onde é o comerciante? Aqui, ó. É uma casa cheia de vinhas. Peraí. Gol. Mano, tô deixando aquele maluco ali, ó. Peraí. Matei. Calma aí. Eu matei. O assassino foi morto. Eu matei o assassino. Sei lá o que eu fiz. Ah, eu sou xerife agora. Calma. Boa. Recarreguei. Let's go. Vamos que vamos, galera. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu sou um detetive, eu sou um assassino, né? Porque eu vou ter que matar alguém. Mas... Tem um, um, um. Um é o assassino e um é o inocente. Agora tem um x a questão. Aonde está eles? Tá ligado? Cara, eu só consigo imaginar que estão aqui. Não. Aqui, ó. O que? O cara sumiu. Mil. O cara sumiu. Sumiu. Não, literalmente ele sumiu. Eu tenho dois corações. Sei lá, tá achando esse maluco estranho, velho. Hã? Ganhei? O xerife foi morto. O serpento falhou. Eu matei o inocente. Provavelmente eu matei o inocente. Ah, mano. Você tá zoando com a minha cara, velho. Tá zoando com a minha cara. Galera, eu vou fazer um vídeo por aqui. Cara, eu sou o pior assassino de todos no Block Man Goal, no murder aqui. Não dá, juro. Dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. Três vídeos por dia. Hoje amanhã me vejo quatro horas. Hoje temos dois vídeos. Não perca. Mano, é isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau. Tchau.